Boa noite, Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo aqui no canal. O assunto hoje vai ser preposições no formato desafio. Desafio é uma brincadeira, claro. Formato de revisão para você rever o significado das preposições, o seu emprego e, claro, participar dessa brincadeira meio a sério de fazer o teste. Respondendo aqui no bate-papo e sempre lembrando que o mais importante é o quanto você vai levar daqui. Acertei 7, acertei 8, acertei 15. Legal, é bacana, mas muito mais legal é sair daqui com conteúdo novo, é, enfim, aprender alguma coisa. Ok? Combinados? Eu já aviso para quem estiver assistindo a gravação que há índice na descrição e o índice é importante não só para você saltar para aqueles trechos do seu interesse, mas também e principalmente para eu complementar alguma informação que eu não consegui dar por inteiro na transmissão ao vivo, fazer eventuais correções, porque às vezes eu dependo da minha memória para dar uma resposta e às vezes a memória não me ajuda e também, claro, responder dúvidas que eu não vi na hora. O bate-papo, às vezes, muitas mensagens ao mesmo tempo, estou falando de outra coisa, acabo não vendo, então tudo isso está feito no índice, tá legal? Já vou dar boa noite para quem está aqui ao vivo, pedindo para você digitar nome, cidade e estado de onde participa e já vamos começar em seguida. Então, se você estiver vendo a gravação, você já salta direto para o começo da live, para o começo do conteúdo, do teste em si, tá legal? Bom, mas por educação tem que dar boa noite a quem está aqui, né? No mínimo, a gente fala tudo com pressa para não perder muito tempo, mas tem que ter educação. Quem está aqui? A Clé, a Câmara, do Rio de Janeiro, sempre presente. O Felipe Colela também está por aqui, de Ribeirão Preto. A Ruth lá de Curitiba, o nick dela é Terra de Minas, mas ela é de Curitiba que eu sei. O Marcos está aqui de Caruaru, não é isso? Já entrou um monte de mensagem, já perdi o Marcos, olha ali. Caruaru, Pernambuco, que legal. Pátria Silveira, boa noite, áudio e vídeo ótimos, com internet ruim aqui em São Léo, lá no Rio Grande do Sul. Francisca Paula está em Minas. O João Paulo Duarte Diniz, um membro recente do Clube Tecla Sap, ali com emoji em amarelinho. Daqui a pouco eu explico para você como participar também do Clube Tecla Sap. Ele está em Fortaleza, no Ceará. O Marcos está por aqui também, boa noite, Marcos. Pouso Alegre, é a cidade do... Cadê? Está aqui. Do Jonas, Jonas Pereira. Paulo Lague está lá em Tapejada, Rio Grande do Sul. Petrolina, Pernambuco, olha só que bacana. Região Sul, região Nordeste. Região Sudeste ali com Wanderson, ou Wanderson, não sei, Amorim de Teresópolis. Aqui, Guarulhos, São Paulo, se dá de vizinho, eu estou falando de São Paulo na capital. Jericoacoara, Jericoacoara no Ceará. Que lindo, bicho, que lindo. Olha só quanta gente. Eu não consigo dar atenção a todos, atenção que vocês merecem, eu sei. Aqui, Sorocaba, São Luís, Adriana está lá em Minas. E a Eliane, sempre presente lá, de Vancouver, no Canadá. É, prepositions is a tricky subject. Indeed, Eliane, indeed. E Feira de Santana Bahia, olha só que legal, gente. O Brasil inteiro representado, o exterior também. E eu já vou compartilhar a tela com vocês, vamos ver se o atalho funciona hoje. Tem que funcionar. Está aqui a imagem que já virou tradição. Desse professor aí com uma cara brava. E já vamos começar aqui. Que eu quero dar Essas instruções Para a gente começar. Serão perguntas de múltipla escolha. Como de costume. Já falei do índice. Participe aqui no bate-papo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, responderem. E o inglês americano É sempre a referência Daí que vem a minha formação. Referências. Há um e-book gratuito aqui no Tecla SAP. Preposições. O guia definitivo. Mas para receber esse e-book Tem que fazer parte da lista de e-mail. Está ali o link. Tecla SAP com br barra e e-mail Para você se cadastrar e receber gratuitamente mensagens por e-mail. Com as dicas, com os destaques, eventuais promoções, etc. E há um vídeo aqui no canal Falando das diferenças especificamente dessas três preposições. São as mais chatinhas, as mais comuns. As que causam mais confusão. Então, at, in e on. Hoje a gente vai ver alguns usos, tá? Não é um curso completo de preposição, evidentemente, por razões óbvias. Mas acho que é isso. Pequenininha aqui a janela. Daqui a pouco eu tento arrumar aqui. Pronto, melhorou. Está aqui a Marcela, está aqui a Sabrina, o Henrique, o Marco Aurélio, o Paulo Pimentel, o Paulo Pimentel, o São Luís lá, o Maranhão. Olha só que maravilha, gente. Podemos começar? Então, valendo, hein? Já tem a primeira? Ah, precisa do like, né? Sem like a giringonça aqui não vai. Precisa dar uma nivela para dar like. Para o vídeo receber um carinho especial lá do algoritmo do YouTube. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Então, agora sim, valendo, primeira pergunta. Escolha uma alternativa certa. Pergunta número 1. Alternativa A, on, B, in, C, at, over e across. Abraço do Paraná. Ivan de Bastos está aqui, ó. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Felipe Colera está me ajudando lá pedindo like. E as respostas já estão chegando. Eu sei que tem um delayzinho, então por isso essa paciência aqui nós todos temos que ter. A, B, 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 B. É... Alternativa correta, gente. É... Olha só. O Henrique está dizendo que acompanha desde a criação do site. Obrigado, Henrique. Muito obrigado. Olha só que confusão, hein, gente. Alternativa correta é a letra B de bola. Maggie was born in July. Por que aconteceu a confusão e muita gente marcou B? Perdão, marcou A. Confusão se dá porque quando é dia, né? Geralmente quando você fala data do nascimento, você fala o dia, né? Maggie was born on July 7th, por exemplo. Se ela tivesse nascido no dia 7 de julho. Aí a alternativa seria A. Mas só o mês é in. Usamos a preposição in antes dos meses do ano. Ok, senhores, tranquilo? A alternativa correta, então, é B de bola. Vamos para a próxima. Na verdade, eu não deveria falar dat, 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 né? Dat, dat, dat são os pontinhos. She's arriving blank Wednesday morning. Nada mesmo, né? Vamos combinar. Manda abraços para Foz do Iguaçu. Parabéns pelo canal. Abraços para Foz do Iguaçu. Obrigado a Dilson Terluke. Eu não sou essa celebridade toda para ficar mandando abraço, mas quando pedem eu mando, né? Então vamos lá. Pergunta número 2. She's arriving. Ah, a maioria está respondendo A, A, A. Alternativa A de alfabetização. Que legal. She's arriving on Wednesday morning. She's arriving on Wednesday morning. Em textos jornalísticos, é comum você ver a omissão dessas preposições, viu? Um dia uma pessoa me perguntou, eu estava lendo um texto e traduzindo, lendo e traduzindo um texto jornalístico, aí apareceu assim sem a preposição, a pessoa achou estranho. Eu falei, no texto jornalístico é comum omitir. Então, She's arriving Wednesday morning também não estaria errado. Ok, gente? Mas aqui é on por quê? Porque a gente usa a preposição on antes dos dias da semana. Sejam eles seguidos de uma parte do dia ou não, como é o caso do nosso exemplo. Tranquilo? Acho que deu para entender a brincadeira. Está todo mundo já acompanhando. Vamos lá, então. Pergunta número 3. Pergunta 3. Qual é a alternativa correta? Preposição é um dos meus pontos fracos, está dizendo a Pathy Silveira. E foi bom ela ter feito esse comentário, porque me abre a brecha para falar o seguinte. É um problema que atinge todo mundo, viu? De aluno iniciante, intermediário, veterano, até profissional. É um assunto mesmo muito complexo e não tem uma lógica perfeita que se encaixa, sempre. Por isso que causa confusão. De férias aí que complica mesmo. O Felipe está dizendo que ele está de férias lá. É, gente. Alternativa C, todo mundo aí matando, tranquilo. C de casa. The meeting starts at 10 a.m. The meeting starts at 10 a.m. A reunião começa às 10 horas. Tranquilo. Preposição é antes das horas. Aí está tranquilo, né, gente? Sem grandes sustos. Próximo. He lives blank here. O que vocês acham? Alternativa A, não precisa de preposição. Alternativa B, in. Alternativa C, around. All of the above, none of the above. O Blazer marcou C de casa. A Pathy Silveira marcou D de dado. O Paulo Lague também. Vamos lá, gente. Olha a Tereza A. Cartola A. É, houve respostas diferentes. Muitas respostas diferentes. Mas a alternativa correta, senhoras e senhores, é D de desesperado. Olha lá. Todas as três primeiras estão corretas. Cada uma com sentido. Vamos ver quais são. Ele lives here. Ele mora aqui, simples, direto, sem problema. Não precisa de preposição. Ele lives in here. É uma construção que você pode usar, principalmente se você estiver falando de dentro do lugar que o cara mora. Pode ser uma casa, um apartamento. Pode ser um cômodo. Se você estiver falando que ele mora aqui. Nesse quarto. Nesse cômodo. Ele mora por aqui. Acho que não tem dúvida aí, né? Ficou tranquilo? Próximo. Don't come, blank, car. Don't come, buy, car. Don't come, with, car. Don't come, without, car. All of the above, none of the above. Lembrando que a gente aprende quando revê coisa que já sabe também. Não é só quando, ah, aprendi uma proposição nova. É legal, é bacana, tudo certo, tudo lindo. Mas não se esqueça de que revê o que você já sabe faz parte e uma parte importante do aprendizado também. As respostas estão sendo sempre A, né? 5A. A, 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 A. Felipe acha que todas estão corretas. Marco, Adriana Melo também. A Sônia está chegando. Seja bem-vinda, Sônia. Boa noite. Buy, with, without. É, gente, pegadinha, pegadinha, pegadinha. A resposta certa é a letra A, de Augustus. Don't come, buy, car. Não venha de carro. Em inglês a gente fala don't come, buy, car. Tá? With e without não serve nesse tipo de construção. E para falar chute, João Paulo, é guess que a gente fala. Guess. G-U-E-S-S. It's a guess. Se aquele chute mesmo no escuro, é wild guess. Próxima. Um exemplo triste, mas uma situação que a gente não deve, né? Não deveria pisar na bola quando vai falar de assuntos assim. É, without te pegou, Felipe. Felipe, tá dizendo Felipe Colela. A alternativa correta é só A. Educated guess. A Patricia tá lembrando de uma bola. Educated guess. Que é um... Educated... Ups. Educated guess. É uma opinião, assim, um palpite com um pouco mais de embasamento. É isso que quer dizer educated guess. Vamos aqui. She died... C-C-C-C-C. She died of... Of... Acaba tendo o som de V. De... Essa é a preposição. Of... Of cancer. Mas o assunto é preposição. Isso. Para de falar de pronúncia. O. A resposta correta é C. De Shader. His grandmother died of cancer. Quem morre, morre de alguma doença. Die of... Plus... Disease. Ok, gente. Próximo. Esse é mais um oferecimento do TeclaSap. Está tranquila? Espero que vocês gravem essa com convicção. Que não seja chute. João Paulo já escreveu ali a expressão para memorizar. Muito bom. Died of... Sete... D de dado. Já respondeu Paulo Lague. A Francisca também. O Vini ou a Vini? Acho que é a Vini. Não dá para ver. A imagem é muito pequenininha. Desculpa. Mas a turma toda está acertando. Gente. D, 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 D de dado. Sete... D de dado. Olha lá. On. Put the box on the shelf. On. Todo mundo matou. Que legal. Por quê? On é a preposição que a gente usa para falar de lugar e quando há-se em contato. Entre duas superfícies. Um objeto em cima da mesa. The book is on the table. Put the box on the shelf. Sobre. On. Isso mesmo. Cartola já colocou. Hoje não, né, Sônia? Hoje o assunto é a preposição. É... Não vou explicar expressões agora. Se você procurar no Tecla SAP no blog, você vai encontrar explicação para todas elas. Tecla SAP com BR. Faça a busca lá e você vai encontrar explicação para todas elas. Ótimo. Próximo. Chegou a D. Seja bem-vindo a D. Vanderson já marcou D de dado. All of the above. O Blazer também. Paulo Lag também. Ah, não é hoje, professor. Quando você puder. Claro, claro, Sônia. Claro. 8D. Olha só. B, A. É, gente. A resposta correta da pergunta 8 é D de dissonância. Olha lá. All of the above. All of the above. De novo, com significados diferentes. Vamos ver as traduções diferentes. Das três orações. The latest figures show an increase of about 10%. Os dados recentes mostram aumento de cerca de 10%. 10% mais ou menos. Aproximadamente 10%. An increase of over 10%. Aumento de mais de 10%. E an increase of 10%. Aumento de 10% cravado. Tranquilo, né, gente? Ficou alguma dúvida? As três alternativas estão corretas. Cada uma tem um significado. Próximo. Pergunta 9. Marromeno. Marromeno. He suffered blank mental illness. 9A. 9A. O Lag marcou. O Blazer marcou D. D de dado. All of the above. A. 9A. A Adriana Melo também acha que é A. A Ruth acha que é C de casa lá. 4A. É, peguei com todo mundo, hein? Pegadinha aqui foi fatal. Pegadinha foi fatal. Só a parte silveira moderadora que não caiu. É, gente. A resposta correta é D. De espetacular. He suffered from. He suffered from a mental disease. É o mesmo raciocínio da outra que falava de doença. Mas é. É diferente, ó. You die of a disease, but you suffer from. You suffer from a disease. A Adriana também acertou lá. Usa-se a preposição from. Depois do verbo suffer. You suffer from a disease. A coisa tá ficando mais complicadinha. Tá vendo? Mas vamos lá. Firme e fortes. Vamos lá. Pergunta 10. Serão 24 no total como nas últimas lives. Adriana, pegadinha mesmo. 20. It was 20 degrees. Parará zero outside. Blank zero outside. A Eliane. A Eliane tá em Vancouver. Eu sei que Vancouver não faz tanto frio quanto Toronto, onde eu morei. É difícil chegar a menos 20 aí, né, Eliane? Confirme pra mim. A little grab. Pegadinha. Tá zoando o João Paulo. A Eliane marcou C. A Pátria Silveira também. O William Pereira também. A De Gil. Below zero. Acertaram. Ivan, Adriana. Acertou quem marcou C. Quase todo mundo marcou C aí. Tá aqui, ó. It was 20 degrees below zero. Às vezes não sei nem falar o zero, tá? 20 degrees below. Subentende-se que é abaixo de zero. Em Vancouver chove bastante, né? Seguinte, gente. Vamos lá. Tá. A tradução. Estava 20 graus abaixo de zero. Com temperaturas a gente usa below e above. Aqui com above pouca gente fala, né? Você fala... Quando é abaixo, fala abaixo. Quando é acima, não precisa falar. Fica no delenco. Below. Isso. É a capacidade de leitura. A Eliane tá confirmando lá. Em Vancouver é menos frio. Os extremos em Vancouver são mais amenos, né, Eliane? No verão de Toronto também faz um calor absurdo. E o frio eu não preciso nem falar. E a pergunta 11. Alternativa A, B, C, D ou E? Over, up, above. All of the above, none of the above. 11, A. A Eliane marcou C. É. Olha, Tereza, B de bola. A importância é de você associar a collocation, né? O conjunto todo. Se você ficar pensando, ah, antes de average, qual é a preposição que eu uso, tal, tentando encontrar uma lógica racional que explique por que é above e não é over, vai dar ruim, vai dar errado. O ideal é você associar que, assim, ó, é above average. É a construção, assim, é a expressão consagrada. Então, he has above average reading skills. A sua leitura é acima da média. Ele lê muito bem. Provavelmente se tratando de uma criança, né? Dizemos above average e below average, below average, tá? Então, é legal você gravar o conjunto, above average. Pra quem marcou outra alternativa, lembre-se sempre que é above average. Chegou o Emerson Rodrigues aí. Seja bem-vindo, Emerson. She's been having dance lessons. O que vocês acham? For, since, from, during, or before. She's been having dance lessons. B de bola marcou os adias. Paulo Lague também. Doze B de bola estão marcando participantes da live. É, B de bola, B de bola. A turma tá craque no present perfect. É isso aí, B de bola. Since marcou Weber. Doze B, doze B, beleza. O since aqui é uma palavra sinalizadora, né? Que indica o uso do present perfect. Tá aqui nesse caso específico, é o present perfect continuous. Mas tá ali, ó. She's been having dance lessons since last year. Fazendo aula de dança desde o ano passado. Tranquilo, né? E agora chegou o momento, TeclaSap. O momento em que eu falo pra vocês do Clube TeclaSap e como você pode participar também. Clube TeclaSap o que que é? É um sistema de financiamento coletivo que o YouTube oferece agora pra alguns canais. nos mesmos moldes do Apoia-se, Catarse, Benfeitoria. Quem quer, quem pode, contribui com R$ 7,99 por mês. Pagamento recorrente. Valor definido pelo YouTube. Processamento do pagamento também feito pelo YouTube. O conteúdo do canal continua gratuito. Vou continuar produzindo vídeos, fazendo lives como essa gratuitamente. A única diferença é que quem é membro do clube recebe conteúdo extra. que é a recomendação que o YouTube faz para os criadores de conteúdo, para os canais que fazem parte dessa área de membros que chama, né? É o nome que o YouTube deu. Então, quem quer, quem pode, eu agradeço muito essa contribuição. Um dos benefícios para os membros do clube é receber um PDF com o material que eu uso nas lives. Quando é leitura e tradução de texto, vai o texto completo, com os links para materiais adicionais, etc. E aqui, um exercício como esse de teste também. Todo esse material vai num PDF para os membros do clube TeclaSap. Eu agradeço muitíssimo quem pode contribuir. E também agradeço quem está aqui. Por algum motivo não pode, momentaneamente é a coisa mais natural do mundo. Mas está aqui, está participando, está curtindo, está assistindo os vídeos do canal. Evidentemente, está ajudando também. Muito obrigado a todos vocês. E agora, como de praxe, Momento Merchan, Heber. É isso mesmo. Se não puser gasolina no tanque, o carro não anda. Conhece aquele esquema? É bem isso. É... Agora eu faço um agradecimento nominal a vocês que são membros do clube TeclaSap. Esses aqui são os novos membros do canal que estão no clube há menos de 30 dias. Se você estiver por aí, confira, veja se o teu nome aparece ali certinho. Aqui, há um mês, pelo menos, da Adriana Minervino até a Suyin Jünger Weber. Você está certo, claro. Quem acha que eu não estou certo vive num outro planeta que eu não conheço, né? Tem a turma da Disneylândia também, né? Que vive no mundo da fantasia. Mas, enfim. O momento aqui é de agradecimento, não é um momento desabafo. A Regina está agradecendo ali, a live, acho que o conteúdo, né? Regina, é isso? Obrigado. Eu que agradeço. Aqui há dois meses, deu para espremer todo mundo aí, do Amarildo Rompato até a Cecília Engler de Vasconcelos Levi. Olha só quanta gente. Há pelo menos dois meses, né? Há três meses, também consegui espremer todo mundo numa página só, da Amanda até o Tiago Flores. Olha só quanta gente. Lusa, você é perfeitamente normal, não tem problema nenhum, não. Quatro meses, da Arminda Fonseca Serrano e até a Viviane Santos. O emoji é verde, né? Que é essa definição do YouTube. cinco meses do Dalvin Guindani da Silva até o Vicente Filho. E aos seis meses, a cor do emoji muda, passa a ser vermelha, do Antônio Luiz Neto Ferreira até o Vicente Machado. e a gente já tem agora membros do Clube Tecla Sápia há sete meses. Hamilton Petito, Maria Helena Rangel Jordani e Walter Ferreira Lima. São os pioneiros, né? O serviço foi habilitado aqui no canal há sete meses. Então, Lusa, eu acho normal gostar de gramática. O que não se deve fazer é exagerar. É extremo. Então, às vezes, falam de gramática e o cara já acha que é aquele grammar nazi, sabe? Aquele cara que tudo é gramática. Aquela correção absurda como se o mundo tivesse que funcionar como funciona um relógio suíço. Que é uma grande bobagem. Agora, achar que é gramática é besteira que tem que ser jogada no lixo é outra grande bobagem, né? Como quase tudo na vida, o essencial é o equilíbrio. Tudo na dose certa, né? A vida fica mais simpática. Então, gente, vamos seguir? Ótimo, né? Tranquilo. Tá aqui o link pra quem tiver interesse. Tecla SAP com BR barra clube ou então clicando no botão aqui embaixo seja membro, dá no mesmo. Pedindo mais uma vez aquele like pra dar uma força aqui pro canal. Vamos lá. Pergunta 13. All options are on the table. Já falei. Eu sou um Zé Ruela, meu. Já falei. All options are on the table. On the table. Já entreguei. Desculpa. O que significa a expressão on the table? A discussão em consideração em análise é uma expressão muito comum que se usa em diplomacia, em negociações, etc. Então, já entreguei. Agora vou ficar quietinho, não vou falar. 14. A Lusa concordando comigo. The book is on the table de novo a parte rindo. A turma tá rindo aqui. Faz parte, gente. O livro está em análise, Filipe. 14. E. Marcou o João Paulo. O Walter acha que é B. De Brazil. She called me as soon as she got home. É. Eu gosto quando tem, assim, respostas bem variadas. Mostra que o exercício vai ser útil. E quando eu falo exercício útil, sim. Aprendeu. O exercício foi útil. É, meus senhores. A resposta é E. De esperançoso. E. None of the above. Olha lá. She called me as soon as she got home. Não tem preposição. Olha lá. To get home. To get home é chegar em casa. She called me as soon as she got home. Ela me ligou assim que chegou em casa. Tranquilo. Tranquilo. Próximo. Now, more than ever, the consumer is blank the driver's seat. Essa também é uma expressão consagrada. Vem cá, louco, esqueceu dessa possibilidade? Qual a alternativa aí? Sério quebra. O que estávamos que é sério, Weber? A resposta da anterior? 15B, marcou o Felipe. N, marcou a Francisca, a Paula, que é a alternativa C. A, B, 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 C. De novo, olha lá. Dúvidas, 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 dúvidas. Muitas dúvidas. A, B, 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 C. A Pátria Silveira também não tem certeza. A expressão significa estar no comando, né? Estar no controle da situação. Está no banco do motorista. Isso que quer dizer, literalmente, a expressão. Mas é quem está pilotando lá uma bagaça. É isso que quer dizer. E a alternativa correta é C. C de cheese. É to be in the driver's seat. Está aqui a tradução. Os consumidores nunca tiveram tanto poder como agora. Now, more than ever, the consumer is in the driver's seat. To be in the driver's seat, tá ali. Aí está no comando. Se é a pessoa responsável, é quem toca lá o bagulho. Próximo. 16. Não sei se é interior do veículo, João Paulo. Não sei se a analogia é essa. É a posição que você está. O que confunde mesmo é o on, né? Porque geralmente, you sit on a chair. É on. Mas ali é a posição, não é uma referência ao banco, né? Acho que é isso. Mas de novo, querer achar razão para as coisas, costuma dar ruim. Agora, a turma está respondendo e respondendo bem, na sua maioria, a alternativa A. A de almoço. Porque é isso mesmo. Outra pegadinha. To depend on. Mas essa, acho que a turma já conhecia, que é uma coisa que a gente ia. Aprende e estranha logo no começo do curso. A frase fica, então, The country's economy depends on tourism. A economia do país depende do. Por isso que é bom não traduzir preposição, porque costuma dar errado. O Weber está dizendo que acha que é a letra C. No 16. Vamos lá. Vamos ver. Depends from. Não, cara. É depend on. De novo, é um conjunto. Depend sempre vai ser acompanhado por on, ou então upon. Se for um texto um pouquinho mais formal, você pode encontrar depend upon, que quer dizer exatamente a mesma coisa. 17. The hotel is the red building. The left of the bridge. Não, Weber, não tem errar feio, cara. Muda essa maneira de pensar, cara. Não erra feio. Está aqui, está aprendendo. Você testou uma hipótese, viu que ela é furada, aprendeu. Saiu melhor do que entrou. O que mais você quer? chegar aqui e acertar às 20? Às 24, né? Errou feio, mas aprendeu bonito. Perfeito, João Paulo. Obrigado. Tem bastantes também respostas diferentes aqui. B, C, é... Só o Johnny e o Matheus Alves acertaram, por enquanto. A resposta correta... Ah lá, o Matheus também matou lá. To the left. Muito bem. Construção é essa. To the left, to the right. Of the... Esqueci de colocar ali quando tem o complemento. O hotel, o edifício vermelho, à esquerda da ponte. To the left of the bridge. Próximo. 18 já. Próximo. There was Standing Blank Me. Não brinca com o João Santana que eu defendo ele até a morte. Não tira a onda com o João Santana. 18 de... De dependência. Marcou o Paulo Lagi. On the left. Ponto. Eu não tenho complemento. It's on the left. It's on the right. É a direita, a esquerda. Viu, Grazi? Como ficaria se fosse on? Tira o... Para, né? It's on the left. É a esquerda. Ponto. It's to the left of the bridge. Vamos lá. 18. Ficou claro? Quem perguntou aqui... Juntou a Grazi e o José Dias. Espero que tenha ficado clara a explicação aí. E agora tá o quê? B, B, A, D, E... Tá uma festa. Tá uma festa. On the left versus to the left. That's the question. Qual a alternativa certa, gente? 18 é... All of the above. Dede dado. Acertaram também a Cléa, a Francisca, a Adriana Melo. O Alan chegando agora. Boa noite, professor. Boa noite, Alan. Assista a gravação do começo pra fazer o teste completo lá. On the left. Na esquerda, tá? Tá colocando lá o Johnny. Vamos ver agora as diferenças entre essas três orações aqui, ó. Lá estava ele perto de mim. Close to é perto. Lá estava ele a meu lado. Lá estava ele na minha frente. É isso que querem dizer as três orações. Tá claro, gente? Próximo. 19... Acabou de chegar do trabalho. Boa, Alan. Chegou do trabalho e tá aqui, querendo aprender, querendo evoluir no inglês. My hat's off to you. Não, Sandro. Não dou aula particular online. A aula é só isso aqui. É live. Só isso aqui. É live. Os vídeos do canal. Não dou aulas online. Stand by me é outra coisa, viu, Felipe? E não era alternativa ali, né? 19D marcou o Paulo, a Eliane, o Johnny, a Lusa Franco. Que ótimo. Olha só que legal. D, 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 D. Por quê? A frase, a alternativa correta. É D de domingo. He sat by the window, grabbed his book, and forgot about the world outside. Ele se sentou perto da janela, sentou à janela, pegou o livro e se esqueceu do mundo. É isso que quer dizer by the window. Assim, do ladinho ali, pertinho. Próximo. É isso que quer dizer by the window. Vamos lá. 20... Sit at the window é sentar na janela, né? Botar as pernas pra fora, ficar balançando assim. É? Falei agora, não fiquei em dúvida. Na anterior tinha o none of the above. 20... Tinha coisa errada aqui, na 19? Não, tá certo. Aqui. Não, tá certo. Não errei, não. E a vigésima pergunta. Why don't we meet... C, 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 C. Olha só que legal. Só vi C. Perfeito. Why don't we meet at school? At school. Porque a gente não se encontra na escola. Quando você vai designar assim um lugar específico ali, ó. At the hospital. At school. At the entrance. At the airport. É sempre at que você vai usar. Tranquilo, gente? Há casos específicos em que você vai usar o in. Se estiver falando de um lugar lá dentro, específico. Mas não vem ao caso. Vai se encontrar na escola, é na escola. Qualquer lugar na escola. Porta. Enfim. É o lugar em si. Não algo lá dentro, né? Vigésima primeira. What do you look? Blank. Blank. A relationship. Responda, por gentileza. Vigésima primeira. Vigésima primeira. Vigésima primeira. A oração está correta, Felipe. Mas ali não se encaixaria. Porque esse stand by me é mais num sentido figurado, né? O cara que está ali para te dar apoio. Para te emprestar um ombro amigo. Não é necessariamente... É... Posição. A alternativa correta, 21, é... E... 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 A maioria respondendo E. E a maioria está acertando. E de excepcional. Olha lá. What do you look for... Que é um phrasal verb. Esse for faz parte do phrasal verb. In a relationship. É uma expressão à parte. O que você procura... O que você procura é um relacionamento. To look for... É a phrasal verb. É um... Casalzinho ali. Falando de relacionamento, né? Look for... É justamente isso. O Pedro Silvano achando fácil. Legal. Eu também tenho um lado bom, né? Eu não sou esse poço de maldade... Que só faz pegadinha. 22. The second door... Your right is the women's restroom. O que vocês acham? The second door... You're right. Já teve uma parecidinha, né? A Francisca está pela primeira vez vendo a live. Sempre assiste as aulas gravadas. Muito bom. Obrigado, Francisca. Vamos saber que você está aqui ao vivo hoje. 22 E. Como diria a Nazi... Você deve ser um poço de sensibilidade. C. Não, gente. Não, gente. Já teve uma parecida, gente. Já teve uma quase igual. 22N. A Daniela... Acho que... Digitou ali. O que tem perto do N? Será que ela queria marcar B? É, ela já corrigiu. Já fui lá no teclado aqui ver o que tinha perto do N. É, mas a resposta correta é... To your right. The second door... To your right. The second door... To your right. Agora eu fiquei em dúvida, gente. Vocês estão marcando B. The second door on your right. Eu acho que poderia ser também. Eu vou ter que checar isso depois. The second door... On your right. Mais natural para mim seria falar to your right. Mas eu vou ter que checar. Qualquer coisa vai estar no índice. Eu ponho errada lá. Assim, o menor pudor, né? De repente eu descubro um jeito diferente de falar. Enfim. Coloco lá errada se tiver, tá? Quando usa o on para os lados, professor? A turma querendo usar o on de qualquer jeito. Eu acho que aqui pode. Tá, Alan? Eu vou colocar uma explicação mais detalhada. Hoje aconteceu um episódio que vocês precisam saber. Eu fui ao oftalmo. Dilatei a pupila. Então, preparei o exercício. Hoje tudo meio corrido. E não tive tempo de revisar. Então, pode ter passado alguma bobagem aí. Que eu vou corrigir no índice, tá? Não, não. Não é isso não, João Paulo. Eu acho que é questão de uso, cara. É questão de uso. Vamos entrar com recurso. Boa, Heber. Vai lá. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos seguir. Fico devendo essa 22 para vocês. Tá aqui a tradução. To the left, to the right. A turma tá rindo. Vamos lá. 23, tá no finzinho. Quem assiste as lives aqui com leitura e tradução dos textos da CNN, eu acho que vai matar isso aqui. Os concurseiros estão todos atentos, João Paulo. Claro. Claro. Esse é o tipo de informação, pra vocês saberem, é difícil você encontrar um lugar que crave, sabe? Essa preposição não se usa nessa situação. Confio muito na minha memória auditiva, visual, as coisas que eu já vi, as coisas que eu já li. Consulto os dicionários, consulto enciclopédias pra ver, pra não falar nenhuma bobagem muito grande. Mas, é... Agora tá me suando melhor, assim. The second door, on your right. Eu acho que cabe. Não tá errado. Então tem que anular mesmo a pergunta, porque tem duas, ou teriam, duas alternativas certas, né? E a turma já tá respondendo aqui, C, C, C de casa. A maioria. E pode ser aposta também, viu, Pedro? Steak é uma palavra polissêmica. A alternativa correta aqui 6% stake in the company Is worth 3.7 billion dollars A participação aqui, participação acionária Ele tem 6% da empresa A empresa é grandinha Pra valer tudo isso aí de grana E acho que a última agora Senhores É um texto da Uber On Friday Uber began trading 42 a share Estou precisando ver mais Tuas lives Porque está em dúvida On Friday Uber began trading E Já dias um sábio O Jonas marcou dedo de dado O André Santos Z O Emerson também É O Johnny matou Johnny MC matou lá É 24 A Como matou também a Daniela Daniela Viana Está aqui Está aqui On Friday Uber began trading At 42 dollars A share At 42 dollars A share Quando você fala Por exemplo Do valor Que a ação foi negociada A preposição que se usa É At On Friday On Friday The company began trading Separados por lugar Por função Por tempo Um monte de De material Gratuito Mas tem que entrar na lista De e-mail Do TeclaSAP Está ali E aqui esqueci de colocar O link para o vídeo Que eu coloquei lá no começo Tem um vídeo aqui no canal Sobre As Reposições At In E On É um vídeo que tem Passou de 100 mil visualizações E Muito bom Toda segunda você faz live Está me perguntando Ao Alain Segunda e quinta Oito e meia Alain Quando não tem nada excepcional Eu sou intérprete de conferência Às vezes tenho trabalho em São Paulo Às vezes tenho trabalho fora Viajo E aí eu não consigo fazer A live Aí eu aviso vocês com antecedência Mas em geral Tem dado para conciliar Inclusive quando eu trabalho de dia Dá tempo de chegar em casa Tranquilo e fazer a live Acertei várias E errei um monte É do jogo né Adriana É assim Vai ter bola na trave Entendeu Vai ter bola no ângulo Vai ter bola que o goleiro defende E vai ter aquele dia Que você vai chutar Na bandeira de escanteio Faz parte E desculpe pela Analogia com futebol TeclaSAP Tem e-mail Tem Eber Você se inscreve E recebe as dicas Às terças e quintas Às 14 horas É disparado um e-mail Com destaques Do conteúdo Do blog E principalmente do canal O canal tem Quase 300 vídeos já Então tem muito conteúdo aqui Que eu mando para vocês Ou então em edição extraordinária Quando acontece alguma coisa diferente Excelente aula Obrigado André Preciso de muitas aulas Preposições Acertei metade Tá vendo Ruth Eu acabei de confirmar aqui O que eu disse no começo Entendeu Um assunto que não tem assim Uma Uma definição Concreta Definitiva Sobre as coisas Há muitas variações Também entre o inglês britânico E o inglês americano Que eu não me concentrei nesse vídeo Para não causar ainda mais polêmica Mas gera dúvida Sim É natural Não é para se desesperar Eu falo aqui com a maior tranquilidade do mundo Entendeu Eu vou checar Vou ver direito Vou ver se pode Se não pode Quando é que não pode Porque eu quando estou falando Quando estou traduzindo Eu sempre me baseio Na minha experiência Naquilo que eu estou acostumado a ouvir Estou acostumado a ler E vou falar besteira Evidente que vou Evidente Ainda mais ao vivo Aqui tem coisa que eu não lembro Errando e aprendendo Valeu Ulisses É assim Hoje só chutei de bico E fora do estádio Chutei para fora do estádio Mas pelo menos você está com a perna boa Você está Com a musculatura em dia Obrigado por uma outra Excelente live class Obrigado Marcos Aurelio Obrigado muito Eu tenho que bruxar Minha preposição Obrigado Valeu José Repositions are hard not to crack Disse o Johnny Oh yes indeed my friend Excelente live Dinâmica e prática Thanks Ulysses Thank you Daniela Good night Good night Good night You're awesome as usual Thank you Alan Adorei Sebastião está aqui Good night Obrigado Dá muito like pessoal Thanks a lot Ivan Eu que agradeço Então Eliane Às vezes não tenho feito enquete Eliane está perguntando das enquetes Que eu fazia com mais frequência Até pouco tempo Eu colocava ali Cinco opções Para as pessoas escolherem Um assunto que queriam ver na live Agora para fazer aquilo Eliane Eu tinha que preparar Cinco textos Pelo menos Deixar adiantado Assim Ler o texto Saber Se o assunto era relevante Então isso acabava Me consumindo muito tempo Quando eu estou Numa sequência De trabalho simultâneo Assim Eu não tenho conseguido Fazer Essa enquete A razão é essa Simples assim Hoje eu não vou nem tentar Agradecer em inglês Felipe Você pode falar só Thank you Thanks Está valendo Good night Thanks a lot Como fez a Cleia É isso gente Muito obrigado Pela presença Eu vou me despedindo aqui De vocês Agradecendo a participação E a gente se fala Na próxima live Valeu Tchau tchau